Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, o nosso peitoral super-heróis. Olha só, que lindas que são essas peças. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Mas temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, então, meu povo! Então, vamos lá, porque você vai precisar, vai precisar desses passadores, né, e fecho de mochila, né, que é esses aqui. Se vocês conseguirem colorido, melhor ainda, tá? Então, vai precisar desses aqui, um joguinho, velcro, tá? Argola ou meia-argola, tá? Isso, é o que vocês vão precisar. E os moldes, né? Aqui a gente vai fazer da Mulher Maravilha, né? A gente já fez... Eu já fiz os outros ali. Aqui eu vou fazer da Mulher Maravilha. Separei a Mulher Maravilha pra fazer com vocês. Então, esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado, que é esse aqui, é onde vai o nosso bordadinho, tá? Uma vez dobrado. Esse aqui é o fogo, uma vez dobrado, tá? O tecido que eu tô usando aqui é suede, tá? Mas você pode tá usando tricoline, oxford, oxfordine. Aqui eu vou usar o azul, né? Que é a parte de baixo aqui, uma vez dobrado. Você pode usar com estrelinha, se você achar com estrelinha, fica mais bonitinho, tá? Esse aqui é pra colocar a guia, né? A argola, uma vez dobrado. Esse aqui é pra... Esse aqui, você pode usar aquela alça de bolsa, tá? Aqui a gente vai colocar o do mesmo tecido, né? Vermelho. Mas se você tiver alça de bolsa, preta, vermelha, também fica legal, fica mais forte, fica melhor, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes ou uma vez dobrado, tá? Então, essa parte aqui você pode fazer com a alça de bolsa, tá? Vamos pegar primeiro esse aqui, tá? Esse nosso molde dobrado, bordado, que é esse aqui, tá? Vamos pegar o nosso molde da guia, também. Molde da guia primeiro, tá? Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, tá? E passar uma costura aqui. Vamos pegar a nossa argola aqui. Vamos pegar a nossa argola aqui. Vamos pegar a nossa argola aqui. Vamos achar o nosso meio aqui. Uma peça rápida e fácil de fazer, tá, gente? E vamos pegar aqui, ó, bem no meio, tá? Aqui, pregado. Vamos pegar a nossa cós azul. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Vamos achar no meio também, né? 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 E aqui a gente vai pregar um outro, tá? Vamos lá. Pregado aqui, a gente vai rebater essa costura, tá? Vamos jogar aqui pra cima. Ficou assim. Agora, vamos pegar, se você tiver a alça de bolsa, você pega a alça de bolsa, né? E já coloca ali. Aqui a gente vai pegar esse molde aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dobrar uma vez pra dentro. Essa parte aqui, tá? Vamos colocar aqui. Dobrar aqui pra dar acabamento. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre deixo assim, tá? Coloco aqui. Coloco aqui, aí coloco o alfinete aqui. E aqui no meio, né? E agora aqui, eu vou trabalhar com o meu, os meus reguladores, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, primeiro esse. E agora, esse aqui, tá? Aqui. 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 Tá assim. Agora, a gente vai fazer um círculo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Colocou. Aqui. 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 Tá? Ó. Aqui. 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 Tá? Ó. Ela entrou aqui e saiu aqui. E você vai costurar nela mesmo. Aqui. Tá? Vira pra baixo aqui pra dar um acabamento legal. Ó. 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 Deu pra entender, gente? Ó. Deu pra entender, gente? Aqui. Ela entrou aqui por baixo. Saiu aqui. E aqui a gente vai dobrar aqui pra baixo. Pra dar um acabamento. E pregar nela mesmo aqui. Tá? Ó. Tá? Ó. Não é segredo, né, gente? Tem um monte de vídeo aí no YouTube. Eu mesma já fiz um vídeo mostrando como é que faz isso. Fica alguma dúvida aí? Pode vir me perguntar, tá? Aqui é onde a gente vai regular o tamanho. Tá? Ok? E aqui a gente vai agora pegar aqui. Só aqui no meio, tá? A gente vai dar uma costura só aqui no meio. Tirar o nosso alfinete. Pertinho. Que o nosso... Fique aqui, ó. Que o nosso regulador, o nosso fecho fique aqui. Na peça, tá? Que a gente vai pegar... Tentar assim. Tentar assim. Tentar assim. Passar a costura ao redor. Passar a costura ao redor. Passar. Ó. Tentar bem no meio aqui e virar. Tentar bem no meio aqui e virar. Nós vamos colocar aqui, mas depois. Agora, reserva esse li, vamos pegar nosso forro. Nos forro. Vamos passar a costura por tudo, colocar essas amarrações, esses nossos, pra dentro aqui. Passar a costura por tudo. Aqui, a gente deixa os dois dedos pra baixo aqui, tá? Os dois dedinhos aqui pra baixo, pra gente tá pregando o nosso decote, tá? Agora, ó. Sai aqui. E aqui, a gente já pega aqui, ó, deixando dois dedos aqui pra baixo, ok? E aí Vamos lá. 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 Fiz pontar aqui também, essa parte aqui, tá? Vamos lá. Fiz pontado. Vamos pegar aquele quadradinho que a gente fez e vamos pegar aqui, bem no meio aqui, tá? Isso aqui é pra dar uma segurança a mais, tá? Pra prender melhor a nossa peça. Você pode fazer esse peitoral aqui com nylon dublado também, tá? Vamos lá. 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 Vamos colocar o nosso pé. Vamos lá. 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 Eu não tenho outra máquina, eu não tenho como fazer em outro formato, é só o pés, tá? Olha só. Então, esse é o peitoral super-heróis. Esse aqui é um tamanho 3. Então, ficou assim, gente, os nossos peitorais super-heróis, olha só. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês tiveram meu sucesso, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí. Fazer roupinhas pet, esse nosso mercado é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Ele não para de crescer. Então, aproveitem e façam muitas roupinhas pet. Bora ganhar dinheiro aí, gente. Precisando de tecido, é só chamar Felipe Males, gente, ajuda a Felipe Males aí. Lá eles têm uma variedade de tecido pra vocês fazerem essas lindezas aqui, tá bom? Então, é isso, gente, por hoje é só. Beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Se tem o seu negócio, sucesso é garantido. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Tchau! Tchau!